A conquista de uma mulher é uma conquista pra todos Vai garota, eu acredito em você Vai garota, quero ver você mostrar o seu poder Chegou a hora de fazer acontecer Vai garota, representa, reúne, reinventa Toda força que tiver, fortalece outra mulher A sonhar, somos muitas, pra somar, vamos juntas Tudo que você é, inspira a ser o que eu quiser Vai garota, vai com determinação Desconstrói o que limita, constrói o que acredita Sua motivação, reflete em todas nós Essa união amplifica nossa voz Representa o que é, a força da mulher Nessa energia, o mundo gira Seja o que você é É, 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 é